Música A capoeira Ela tem que ir Música Música A capoeira Ela tem que ir Música A capoeira Ela tem que ir A capoeira Música 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 A capoeira Ela tem que ir 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 Ela tem que ir Música A capoeira Ela tem que ir Música A capoeira Música A capoeira é meu teu primeiro 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 Amém.